Música Música Te adorei tudo, quero mais que tudo, te arrastei em mim, viver uma grande história Te adorei tudo, quero mais que tudo, te arrastei em mim, viver uma grande história Te adorei tudo, quero mais que tudo, te arrastei em mim, viver uma grande história Te adorei tudo, te arrastei em mim, viver uma grande história